Sopra espírito, levanta os caídos Restaura as feridas, dores antigas Vem pra curar Sopra espírito, trazendo vida Junta aos pedaços, já ouço o ruído Do teu agir Faz levantar do vale Põe de pé os ossos secos Com teu poder, vem restaurar Da multidão de caídos Vá Senhor, um povo forte Marchar sobre a terra Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Sopra espírito Trazendo vida Junta aos pedaços Já ouço o ruído Do teu agir Do teu agir Faz levantar do vale Põe de pé os ossos secos Com teu agir Com teu poder Vem restaurar Da multidão De caídos Vá Senhor, um povo forte Marchar sobre a terra Marchar sobre a terra Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Tudo volta ao lugar Tudo volta ao lugar Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar 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 A CIDADE NO BRASIL